Existem alguns joguinhos aí que eles aparecem, são anunciados, geram um pouco de hype ou você gosta da gameplay e de repente você olha pra trás e fala Caramba, já faz 7 anos que essa bagaça foi anunciada, eu quero jogar esse negócio, quando é que vai sair? Nesse vídeo a gente vai falar disso aqui hoje, vamos falar de jogos aí que já foram anunciados há um bom tempo e que eu queria jogar e a maioria queria ver como são esses jogos E até agora eles deram uma sumida, alguns aparecem ali mas sem muita previsão de que realmente algo vai rolar Vamos falar desses jogos aqui, então clica aí na descrição pra você concorrer e participar do Playstation 5, deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pra esse vídeo Bem, vamos começar com o jogo da Capcom que é o Pragmata, o Pragmata quando ele foi anunciado não dava pra entender nada, ele parecia um jogo meio Kojima da vida E depois eles lançaram um trailer mostrando um pouquinho do jogo, onde a gente teve alguns vislumbrezinhos de leve de uma gameplay ali Basicamente você tem a menininha e tem um cara que parece até do Vanquish ali, né, e você fica carregando a menininha ali, ele é um jogo meio que de ação ali, terceira pessoa E a movimentação e tal, alguns trechinhos que pareciam ser de gameplay, parecia ser bem bacana desse jogo Só que o triste é que nesse trailer ali, eles anunciaram ao mesmo tempo que o jogo tava sendo adiado e sem data de lançamento Ou seja, ele foi adiado por tempo indeterminado, mas pelo que a gente pode ver ali, o jogo tá bem bonito e eu espero que o Pragmata um dia veja as luzes do sol, cara Tomara que ele não fique dropado, não seja esquecido e não abandonem o jogo no meio do caminho, né Mas eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser, o jogo ali parece que tá muito interessante, ele parece que tá com uma arte, um visual, gráficos muito bonitos, né E eu espero que ele não seja esquecido no meio do caminho aí Acho que eu fazer esse vídeo sem mencionar Hollow Knight é doideira total, né Eu acredito que esse é um dos jogos que estão assim meio abandonadinhos, entre aspas, né No que a galera mais quer jogar O Hollow Knight Silk Song, ele foi anunciado primeiramente em 2019, né Essa sequência aí do jogo, ou seja, faz aí 5 anos que a gente teve o anúncio do jogo E até agora a gente não tem nada Hollow Knight é um jogo que caiu muito na graça do povo, né Porque, assim, se você pensar o Metroidvania e se lembra do Hollow Knight Até porque ele é um jogo muito bem feito, a arte dele é muito bonita A variação de ambientes, cenários, o mapa é muito legal E a gente espera que a sequência é algo parecido, algo até maior Aqui a gente joga com a Hornet, que é uma personagem que aparece no Hollow Knight Mas não é o personagem que a gente jogava, né, no primeiro jogo E o jogo promete ser mais ali do que a gente já tinha no Hollow Knight Inclusive um dos motivos que possivelmente esse jogo ainda não saiu É que o escopo se tornou maior do que eles imaginavam Então a gente pode esperar talvez o Hollow Knight ser um jogo aí de Metroidvania bem massivo Com muito mais conteúdo que o seu antecessor ali, né Mas esse silêncio e todo evento a gente fica Cara, será que vamos ter um Hollow Knight pelo menos? Será que nesse evento do Xbox vai aparecer? Será que naquele? E a gente não tem muitas informações Porque, assim, a gente já viu gameplays e tal A gente já sabe muito bem ali do Hollow Knight A gente quer mais data A gente não tem data ainda quando ele vai sair Não tem muitas previsões A galera tá esperando esse ano Mas e aí, mano? Não tem data Não sei se vai rolar É muito louco esse sumiço do Hollow Knight Assim, espero que o desenvolvimento esteja tudo bem A princípio foi um aumento de escopo e tal Espero que não tenha nada ali que não tá sendo revelado ainda Sobre o desenvolvimento desse jogo Que ele saia bonitinho aí Outro jogo que muitos acreditam que estão próximos aí De ser mostrado, afinal de contas Já faz uma pá de tempo É o Metroid 4 O Metroid Prime 4 O jogo que foi anunciado, cara Em 2017, meus amigos Faz aí 7 anos que a gente teve esse jogo anunciado Se vocês terem noção 2017 foi o ano que o Zelda Breath of the Wild Tava lançando O Metroid Prime é a versão do Metroid 3D Primeira pessoa ali Um jogo bem aclamado, né? E a galera queria muito ver ali, né? Agora a gente teve o Dread Que pelo menos supriu a nossa vontade dos Metroid Mas o Prime, a galera tá muito assim Na esperança de ver o que vai ser esse jogo Só que o Metroid Prime teve alguns problemas Ele começou a ser desenvolvido E aparentemente ele não ali agradou a Nintendo Os padrões da Nintendo Então ele foi rebutado Todos os desenvolvimentos Então você tem, tipo Basicamente ele foi anunciado em 2017 Mas aquilo tudo virou lixo, basicamente, né? A gente teve o reinício ali do projeto Claro que deve ter coisa outra que aproveita Mas teve o reinício Então, assim Ainda tem anos aí pra queimar, né? Mas eu acredito que não deve estar muito longe Um anúncio desse jogo Afinal, já está muito tempo ali Em desenvolvimento É um título muito grande Muito esperado pelos jogadores, né? E eu espero que logo, logo Anuncie o Metroid Prime Quem sabe aí numa futura Direct, né? A galera sempre pensa na Direct aí que vai ter Nunca rola, né? Vamos ver Vamos ver se esse ano Será que aparece a data Pelo menos de quando ele vai sair? Espero que sim Bem, eu não posso também falar de jogo Que eu queria muito ver o resultado E que sumiu Mas que aparentemente ainda está rolando Desenvolvimento Beyond Gone in Evil 2 Jogo de aventura aí Bem antigo da Ubisoft Tendo vários personagens Que eram legais Interessantes A história de jogar bacaninha Eu joguei há par de tempos E assim O jogo foi anunciado Ele tinha gráficos bem legais Ali naquele tíder Que era meio CG, né? Mas era interessante O Chile e tal Mas esse jogo sumiu Né? A Ubisoft falou Que eles estão se fazendo aí no jogo Só que esse jogo Ele foi anunciado, guys Em 2008 Ele conseguiu Bater o recorde Do Duke Nukem Forever Com o jogo de maior tempo Em desenvolvimento Esse é Beyond Gone in Evil 2 Mas eu quero muito ver O que a Ubisoft vai aprontar Eu espero que elas não mudem Tipo Totalmente o jogo Como foi o Squid Bones Que a gente pensava Que era uma coisa E foi outra Que tipo Sei lá A gente acha que é uma ação Uma aventura Como era o primeiro jogo aí Os cara muda pro negócio Nada a ver Espero que isso não aconteça Com o Beyond Gone in Evil E que o jogo saia Aí nas boas propostas E que, cara Com tanto tempo Ele se anunciado Eu espero que Inclusive esse jogo Ele seja um jogo Receptivo pra galera Que nunca jogou o primeiro Porque eu não lembro Nada da história do primeiro Eu não sei Se eu quero rejogar o primeiro Pra jogar o 2 Então dependendo ainda Até isso, né? Se ele for uma sequência direta Que você precisa saber De toda a história Ainda é outro ponto Que pode pegar um pouquinho Pra esse jogo Porque ele já é muito velho Faz muito tempo E quando ele lançou Ele vendeu mal Então pouquíssima gente jogou Não é aquele jogo Muito popular Que várias pessoas Jogaram lá e tal Não Poucas pessoas jogaram Então vamos ver, né? Vamos ver o que eles vão aprontar Pra esse jogo Se é que ele vai sair Se é que ele vai sair Bem, colocando dois Tanto que eles ouviram Tanto que eles ouviram Eu espero que eles vão aprontar Eu espero que eles consigam Manter a memória Do Prince of Persia É, vamos ver se a gente vê Esse ano também, né? Eu acho que não Mas vamos ver Cara, outro jogo Que foi anunciado A galera ficou louca Quer dizer A galera que gosta dele Ficou louca E que deu uma sumida E tem rumores De que esse negócio Foi cancelado Aí depois aparece rumores De que não É o Star Wars Knights of the Old Republic O remake foi anunciado Esse jogo É um baita jogo De Star Wars RPG da Bioware Com escolhas Caminhos Cara, é maravilhoso Uma história extremamente rica Ele é bem antiguinho E é óbvio De que o remake É extremamente bem vindo Só que, cara O remake foi anunciado E depois ficou totalmente esquecido E depois de um tempo Começou a surgir alguns rumores, né? Ah, foi adiado Não tinha ninguém trabalhando E depois surgiu rumores De que tinha sim Pessoas trabalhando E depois de uma reunião interna Parece que ali As pessoas, né? Os líderes ali Decidiram Simplesmente não comentar Sobre o jogo Então, cara É uma situação bem corda bamba Não sei se a gente vai ver esse jogo Eu queria muito jogar O Koto Remake Mas É complicada A situação do negócio aqui, né? É triste Mas espero que não abandonem Esse jogo, cara Esse jogo é incrível Acho que mais pessoas Poderiam jogar Que não jogaram na época Eu acho que elas vão amar, cara Esse jogo Esse jogo é rico demais, velho E por último Nós temos um jogo Que a gente teve Umas pequenas novidades Até esses últimos dias, né? Little Devil Inside Esse jogo aqui Ele começou no Kickstarter Já há bastante tempinho atrás aí Entre todas as que foi em 2020 2021 Uns 4 aninhos atrás Que eu tomei conhecimento Muita gente tomou conhecimento Que ele apareceu Num evento Se eu não me engano Foi da Playstation Eu acho E o jogo era bem legalzinho Bem bonitinho Jeitozinho Ele tem um combate de ação Que eu achei muito legalzinho Os bonecos são meio chibis assim E ele é um jogo de survival Mais light ali, né? Que você atravessa Faz viagens ali pelo mapa Então ele vai trocando muito De ambientes De formas ali De locomoção Um combatezinho de ação Cara, o jogo parece muito jeitozinho Ele tem uma artezinha Que eu acho bonitinha Ele parece um joguinho Ali que os desenvolvedores Estão colocando carinho, né? Só que o Little Devil Inside Ficou assim Acho que era pra lançar em 2021 Não saiu Chegou em 2022 Não saiu 2023 não saiu E agora do nada Depois do esquecimento Eles lançaram mais notícias E falaram que não A gente não esqueceu do jogo A gente tá trabalhando nesse negócio Isso não vai acontecer Isso bagaça vai sair Porque é o que a gente quer fazer A gente gosta desse joguinho Então a gente Sim, vai ter o Little Devil Inside saindo Se eu não me engano Acho que ele foi portado Pra Real Engine 5 Acho que isso pode ter atrasado mais aí Né? Mas eu acho que é um jogo Que eventualmente vai sair E eu acho que ele tem Um bom potencial aí Vamos torcendo Porque pô Tanto tempo de desenvolvimento Tanto tempo aí saindo E não saindo E aí o negócio sai ruim Mas eu tô bem ali Assim, curioso Pra jogar no mínimo O Little Devil Inside E basicamente Isso que são os 7 jogos aqui Que eu quero muito jogar E que deram uma sumida Deixa aqui nos comentários Jogos aí que você quer jogar E deram aquela Aquela evaporada bonita, né? E é isso Pra você gostar desse vídeo Um beijo grande abraço Um beijo poupou Até a próxima E tchau, tchau